Eu tenho cá para comigo que esta já foi a intro da Season 2, mas... Look away, look away... A Series of Unfortunate Events of the Season Final. Guys, esta música que eu cantei na intro é a música da intro. E uma cena espetacular que esta série tem. Exatamente, esta intro. Porque muda de todos os episódios. E em todos os episódios goza com quem está a ver aquele ano. A gozar como é que ainda estás a ver numa terceira Season que só acontece em desgraças. É awesome. É espetacular. Como é espetacular também aquelas... Dear Beatrice. I wish you were here, but you're dead. So you're not. Tipo, cenas assim do género é evidente. Principalmente para quem gosta do humor negro, aquilo é mesmo... Não piorou, tipo, manteve o mesmo nível espetacular. E é uma coisa que realmente podemos dizer desta 3ª Season em detrimento da 2ª. E eu a 2ª achei muito que foi... Acabou num cliffhanger, literal, né? Os gays já caíram num cliffhanger. Mas achei que a maneira como foi executada, que tinha acabado... Tipo, notava-se que eles queriam fazer mais e não puderam. Enquanto que esta acaba por arrumar as coisinhas todas, né? E isto visto... Imagina, verem uma ou duas da 3ª Season é espetacular. A pausa que houve entre a 2ª e a 3ª para mim é que não gostei de onde foi crudado. Posto isto. Guys, a 3ª Season é espetacular. É mesmo brutal, guys. Estou a dizer para as vezes, guys. O Klaus e a Violet... A personagem deles é brutal. Tanto a Sunny também. E a maneira como eles evoluem e como se vão tornando mais adultos. E as suas competências vão crescendo. É mesmo muito interessante. Count Olaf é uma personagem hiper mega espetacular. É impossível não ter uma relação de amoródia com ele. Porque a gente adora o gays, mas ele só é mau. Mas ele é uma awesome. Mas é mau. Portanto, há ali uma dicotomia muito interessante. E depois para mim é o Neil Patrick Karrasen. Eu adoro aquele autor. Eu adoro aquele autor. Que cague-me. É espetacular. Tanto que eu agora quero ver. Até porque Ana ficou espantadíssima que eu nunca vi o Series of the Fortune Events. O filme. Portanto, vou vê-lo. E vai ser interessante ver... Fazer a comparação entre Season e Série. Entre Série e Filme. Eu já sei que vou gostar mais da série. Porque aposto os meus dois tomates. Como tem mais tempo de exploração. Tem mais tempo para as personagens e para tudo. Eu acho que vai estar mais completo. Isto tipo que eu nunca vi o livro. Porque não há tempo para tudo. Posto isto gente. A Series of the Fortune Events. É muito, 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 muito fixe. Achei que o último episódio. Se bem que isto segue o livro. Portanto, é do livro. Foi bom. Tipo, what the shit? Até realmente terminar a série toda. E é mesmo muito, muito bom. Os personagens são mega cativantes. Há certas coisas que acontecem nesta Season final. Depois é... Então foi isto desde o início. Há certos plot twists que são mesmo à Series of Unfortunate Events. No geral, as três Seasons. E vendo agora... Avaliando a série no total. É brutal. Gente. É muito time bartonesca. É ótimo ver que os atores, quase todos, se mantiveram. E com isto, aconselho-vos imenso a ver. São três Seasons. Se não estou em R8, 8, 8 episódios. Ou 6, 6, 6, 6. Não sei se com aquilo. Já não estou bem a Santander. São poucos episódios possíveis. É uma coisa que vocês dedicarem uma semana, uma semana e meia. Arrapam isto com uma possibilidade descomunal. Portanto, gente. Vejam a Series of Unfortunate Events. A 2ª Season, para mim, foi a mais fraca. Mas, no total, não detrai absolutamente nada da experiência da série. Portanto, vejam-na. É mesmo muito boa. É super divertida. E é uma excelente série para nos rirmos com ela. Porque as situações que colocam e as soluções que colocam sobre esses problemas originais. É mesmo muito difícil. Portanto, guys. Vejam a Series of Unfortunate Events. É mesmo brutal. E, já sabem. Se gostariam do vídeo, like. Se não gostariam, diz like. Se gostariam do vídeo, like. Share. Subscribe o canal. Vejam mais vídeos. Portanto, com os amigos. Eu sou o Brutas. E, já sabem. Tchau, tchau.